Não quero pessoas normais Não quero rotinas fatais Quero passar os meus filhos em completa paz Eu quero longas noites de meditação Eu quero no campo morar Na relva molhada pisar Quero sentir os passarinhos bem sentindo a cantar Eu quero longas noites de meditação Não quero pessoas normais Não quero rotinas fatais Quero passar os meus dias em completa paz Eu quero longas noites de meditação Eu quero no campo morar Na relva molhada pisar Quero sentir os passarinhos bem sentindo a cantar Eu quero longas noites de meditação Eu quero longas noites de meditação Não quero pessoas normais Não quero rotinas fatais Quero passar os meus dias em completa paz Eu quero longas noites de meditação Eu quero longas noites de rock and roll Eu quero longas noites de meditação A CIDADE NO BRASIL